Curiosa sensação de paz Faz bem amar assim demais O que ainda não fiz Tentar, causar, fazer Ser o homem, mulher e ser Causa mortes do sofrer Consciente solidão inaz Sendo a vacinação do amar Queres me entregar A tudo que vier Ser teu homem se quiser Ou talvez tua mulher Um ser da vida Hum, homem da vida Um ser da vida Mulher da vida Curiosa sensação de paz Faz bem amar assim demais O que ainda não fiz Tentar, causar, fazer Ser o homem, mulher e ser Hum, 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 hum Causa mortes do sofrer Consciente solidão lunar Sendo a vacinação do amar Queres me entregar A tudo que vier Ser teu homem se quiser Ou talvez tua mulher Com um ser da vida Ser da vida Mulher da vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh